A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Tiago Nala Gomes, mais uma vez, juntamente com a minha esposa, para nós estar orando neste momento. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a irmã Carol, já te convido a você, para nós estarmos entrando em oração, neste momento, no Ministério Orais Sem Cessar. É isso aí, meus irmãos, Ministério Orais Sem Cessar, e nós vamos estar clamando a Deus, e tenho a plena certeza, que se você orar conosco e buscar a face de Deus, Deus tem uma vitória para a tua vida, Deus tem uma benção para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Então, eu convido a você, para, neste exato momento, já clamar conosco, e Deus vai ouvir a nossa oração, e nos dar vitória, em nome de Jesus. Vamos clamar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus Santo, Tu és tremendo, Senhor, Tu és grande, Tu és fiel, ó Pai. Suplicamos, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, neste exato momento de oração, meu Pai, meu Deus, nós oramos a Ti, meu Deus, pedindo, meu Deus, a tua graça, o teu poder, meu Deus, que a tua misericórdia, venha estender, meu Pai, se a nosso favor, ouve agora, meu Pai, as nossas orações, o nosso clamor, meu Deus, cada vida, meu Pai, que ora conosco, ó, meu Deus, ó, meu Pai, vai entregando a vitória, o milagre, a bênção, aquilo, meu Deus, que necessita, abençoa, ó, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, deixa o exato momento de oração, meu Pai, ó, meu Deus, só as tuas mãos, ó, Pai, pode, meu Deus, alcançar, Pai, todo o desano, Senhor, todo o cansaço espiritual, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ouve agora, meu Deus, o clamor do teu servo, da tua serva, meu Deus, visita agora, nesta hora, meu Deus, nesta noite, meu Pai, nesta madrugada, neste dia, meu Pai, ó, meu Deus, não sei qual horário, esse irmão vai ouvir esse áudio, Deus, mas eu sei, meu Deus, ó, Pai, meu Deus, que o Senhor tem o poder para transformar esta vida, eu oro, meu Deus, por cada um que me escuta neste momento, eu oro, meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, possa fazer um grande mover, uma grande obra, ó, Deus Todo-Poderoso, ó, Deus Fiel, ó, Deus de maravilha, em nome de Jesus Cristo, Senhor, opera, meu Deus, segundo a fé desse irmão, opera, meu Deus, segundo a fé dessa irmã, de um familiar, meu Deus, traga a vitória, traga o milagre, meu Deus, porque tu és fiel, porque tu és tremendo, meu Deus, eu creio na vitória, meu Pai, eu creio no milagre, porque tu és o Deus da bênção, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nesse exato momento de oração, abençoa as nossas vidas, ó, Pai, abençoa minha vida, abençoa a vida da minha esposa, abençoa nossos filhos, nossa casa, nossa família, meu Deus, ó, Pai, que o Senhor venha derramar uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande unção sobre as nossas vidas, também, meu Deus, eu oro, meu Deus, por cada irmão, meu Deus, por cada família, meu Pai, ó, meu Deus, que escuta esta oração, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Pai, vai entregando a tua bênção, vai entregando o teu milagre, meu Deus, porque tu és fiel, porque a tua glória, meu Deus, ó, meu Deus, é tremenda na vida daqueles que crê, na vida daqueles que acreditam, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Deus, vai derramando, meu Deus, sobre cada laço, sobre cada família, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, meu Deus, repreenda todo o mal, Senhor, repreenda toda a fúria do aniversário, meu Deus, queima agora, meu Pai, todo embaraço, todo impedimento, todo atrapalho, Senhor, cura esta pessoa, Deus, liberta esta pessoa, Senhor, transforma pelo poder que há, meu Deus, em teu nome, ó, Cristo Jesus, em nome de Jesus, agora, esta pessoa venha ser liberta, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa, meu Deus, vem estar tomando posse, meu Deus, do seu milagre, da sua bênção, ó, meu Deus, em nome de Jesus, agora, meu Deus, meu Deus, meu Pai, atende cada oração, cada súplica, meu Deus, aqueles que clamam, aqueles que suplicam o Senhor, Deus todo poderoso, ó, Deus de maravilha, Deus de glória, meu Deus, vai desfazendo, meu Pai, meu Deus, toda a obra contrária, todas as bruxarias, feitiçaria, contra este lar, contra esta família, contra este casamento, Senhor, queima agora, meu Pai, meu Deus, vai lançando por terra, Deus, ó, Deus todo poderoso, abençoe este varão, Senhor, abençoe esta varoa, meu Pai, abençoe este jovem, esta jovem, meu Deus, na tuas mãos, Senhor, ah, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, teu, ó, Pai, um grande zelo pela alma, desta pessoa, meu Deus, meu Deus, salva, liberta, transforma, meu Deus, Senhor, ó, Pai, da sabedoria, Senhor, entra com o milagre, Deus, porque o Senhor é tremendo, é fiel, digno, honrado, poderoso, aleluia, glória, 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 meu Deus, em nome de Jesus agora, ó, Espírito Santo, Senhor, Deus todo poderoso, Deus da glória, Deus de maravilha, traga o renoço espiritual, Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, Ah, meu Deus, aqueles, ó, Pai, que estão a ouvir esta oração, meu Deus, o toque do Senhor, a tua bênção, meu Deus, é alcançar, meu Deus, ó, glória, 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 aleluia, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus de glória, Deus de maravilha, meu Deus, e meu Pai, só o Senhor, meu Deus, é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é fiel, meu Deus, ó, glória, glória, o Espírito Santo, 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 és o Senhor, meu Deus, não vai confirmando, Senhor, a vitória, não vai confirmando o milagre, meu Deus, eu oro, meu Deus, neste exato momento, pra que o Senhor, meu Deus, possa andar a paz, a alegria, a felicidade, meu Deus, ó, Pai, esta pessoa, nesse momento, a cada leito, ó, Pai, visita, Pai, que as pessoas se encontram em perna, Senhor, que até o médico já desenganou, Senhor, na depressão, por agora, meu Deus, ó, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, meu Deus, e meu Pai, eu creio, Senhor, meu Deus, no Teu poder, eu creio na Tua glória, vai confirmando, Senhor, a bênção, vai confirmando o milagre, a libertação, a transformação, ó, meu Deus, meu Pai, nós clamamos ao Senhor, já pedindo, já agradecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Tu és fiel, digno, honrado, poderoso e tremendo, para dar a vitória, confirma, Senhor, o milagre, confirma a Tua bênção, é o que nós pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, e no nome de Jesus, confirma, meu Deus, o milagre, confirma, meu Deus, a bênção, confirma, meu Deus, a resposta para esse irmão, para essa irmã, e no nome de Jesus, ó, Pai, dai a vitória para ele, dai a vitória para ela, meu Pai, é o que nós pedimos a Ti, e agradecemos, no nome de Jesus, Jesus, amém, Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, é isso aí, meus irmãos, glória a Deus, mais oramos ao Senhor, né, e nós, né, crê, né, que Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, e vai nos conceder a bênção e a vitória, não é isso, meu amor? Isso aí, meus irmãos, vamos crer e confiar, e entregar na mão do Senhor, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, Deus abençoa cada um que orou, que acompanhou esta oração, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, e já te esperamos, aleluia, no próximo dia de oração, no ministério, orai sem cessar, fiquem todos com Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e amanhã, meus irmãos, sexta-feira, glória a Deus, às dezoito horas, né, cura, orando por curas e libertação, glória a Deus, eu, Diaco Nalan, estarei orando, glória a Deus, e você não pode perder, será uma bênção, será uma vitória, você que necessita, né, de uma cura, de uma libertação, né, vem orar conosco, né, que nós venha ajudar você em oração, e Deus estará te dando a vitória. Então, quinta-feira que vem, né, nós estamos aqui de novo, no ministério, orai sem cessar. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus, meus irmãos. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus, meus irmãos.